O Eliton, o gordinho Moreno C10 O Moral da Bahia Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Sinta e chora Agora aguenta o coração Sem mim Sem mim Sem meu amor pra te fazer feliz Sem meu amor pra te fazer feliz Sem mim Sem mim Sem meu amor pra te fazer feliz Sem mim Respetinho Respeto, adeus, olhos, papai, tudo lanche Parceria, irmão Faustino, meu irmão Meu moçado da destino Minha Bahia que ama demais Conviei Me entreguei Mas você jogou sujo Quis abraçar o mundo Depois que perdeu Você quer me ganhar Agora é tarde pra se lamentar Tá chegando a hora Tá chegando a hora Se meu amor pra te fazer feliz Se meu amor pra te fazer feliz Sem mim Sem mim Se meu amor pra te fazer feliz Sem mim Se meu amor pra te fazer feliz Se meu amor pra te fazer feliz O Moral de Serrolândia O Moral de Serrolândia Que sinto saudade Que sinto saudade Na nossa cama Quando eu bebo da vontade Se meu amor pra te fazer feliz E alô Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor E alô Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Morimos Morimos Tô passando Morimos Soares Agosto Tô chegando São Paulo Quem não cedece Já nem cedece Vem com a gravação Quem não cedece Não gravações Gustavo Gravações A Cássio Dações GD Divulgação A gente Já não tá mais juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu tenho saudade Da nossa cama Quando eu bebo da vontade E alô Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor E alô Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor E alô Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor E alô Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Meu irmão Rodolfo Tamo junto Meu irmão Mostrando que Salvador Estouro Gordinho O parceiro Romário Moraes Moriu a atualização O parceiro Clete Cezas Pancadão Pelo CD Rei da atualização Moriamos CDS Com o começo Até não existia amor Não era pra passar Do beijo Mas passou E amanheceu Ver você acordando Do meu lado Foi estranho No calor da trânsula O cabra na minha boca Uma frase envergonhada Saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Cá vai me assumindo e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver com ele na rua Ter que engolir o meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume Sume ou me assume Juro Magnata Gero recordes Pica-paca CD do centro Deve ser desse Aranzinho ser desse Robin Solange Francisco ser desse Gero recordes Foi estranho No calor da trânsula Escapado da minha boca Uma frase envergonhada Saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer Mas sei naquela hora que vi que você Nunca vai me assumindo e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver com ele na rua Ter que engolir o meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume Eu não quero dividir teu corpo Dividir teu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Foi demais te ver com ele na rua Ter que engolir o meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume Sume ou me assume Moreno CDS O Moral da Bahia Pra você ligar essa hora Sua foto não condiz Por quem cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega às pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá fazendo agora E ela tá no Viva Voz Ouvir você falar de nós Ela falou pra te falar Que você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvir você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Moreno CDS O Moral da Bahia Achou mais um amor comum Que não chega às pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor 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 E nem preciso ser inteligente Pra saber que ele veio te buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque vem misturar Porque vem misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Que eu deixo me usar Vai usando minha boca e meu corpo Eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo Que eu deixo me usar Vai usando minha boca e meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você veio me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque vem misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Que eu deixo me usar Vai usando minha boca e meu corpo Eu espero deitado até você me amar Vai usando o que eu deixo Que eu deixo me usar Vai usando minha boca e meu corpo Eu espero deitado até você me amar Vai usando o que eu deixo Que eu deixo me usar Vai usando minha boca e meu corpo Eu espero deitado até você me amar Eu não dou meia hora Pra se arrepender do que você falou O moral da Bahia Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento De sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você vai se arrepender quando a raiva passar Eu não dou meia hora Pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento De sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar Você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você vai se arrepender quando a raiva passar Meu parceiro Lucas Cinti Cercito Meu patrão íntalo Tamo junto, moçada do Viva Reto Via, boy Via, boy Vai, colequinha Raimundo Gravações Fortamix 3.0 Tô no avançado Parceiro Vem com o design Sossego, cd da baiana Meu parceiro Moreno Cedês O Moral da Bahia Tá osso, se você tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado no meio fio Tá osso, se você tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem dormir de coxinha Sem minha costalinha Sem meu bebê Por Deus Ave Maria É pra noite e dia É muita covardia Eu te ligar Se na tendência Tá pedindo Pra eu morrer E amor eco Amor eco Se você voltar Eu saio do teco Amor eco Amor eco Tô com saudade Desse nosso Inheca, inheca O nosso Inheca, inheca O nosso Inheca, inheca Tô com saudade Do nosso Inheca, inheca Para a geleia Meu parceiro Felipe Bota, tá maianinha Tá osso, se você tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado Jogado no meio fio Tá osso, se você tá osso Com calor faz frio Minha alegria sumiu Sem dormir de coxinha Sem minha costalinha Sem meu bebê Por Deus Ave Maria É pra de noite e dia É muita covardia Eu te ligar Se na tendência Tá pedindo Pra eu morrer Amor eco E amor eco Amor eco Se você voltar Eu saio do boteco Amor eco Amor eco Tô com saudade Desse nosso Inheca, inheca E amor eco Amor eco Se você voltar Eu saio do boteco Amor eco Amor eco Tô com saudade Do nosso Inheca, inheca Se joga no meus braços E diz que foi o vento, moleque Vem, amor Moreno Cedês O Moral da Bahia Hoje me disseram Que se beija bem Eu sei Contei a noite E eu que te beijei Falaram pelo cheiro Do seu corpo Conheço Esse perfume Foi eu que te beijei E nem precisa Me explicar nada Melhor não instagar A madrugada Você já sabe Onde está pisando O nosso tempo Tá quase acabando Tem meia hora O sol vai nascer Eu tô querendo O melhor de você Da porta pra fora Pouco importa Se a gente é amante Ô amigo O que vale É que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa Se a gente é amante Ô amigo O que vale É que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo E nem precisa Me explicar nada Melhor não instagar A madrugada Você já sabe Onde está pisando O nosso tempo Tá quase acabando Em meia hora O sol vai nascer Eu tô querendo Que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Bolinha Fogo E dó É carga em mídia Moreno CDs O moral da Bahia Reclama da cueca E da toalha molhada Mas quando eu chorei Foi ela que Jogou minhas lágrimas Critica o meu futebol O meu pazinho Mas se tá na deprê Ela me dá carinho Tá sempre com razão Reclama até do que eu não fiz Até a minha mãe Concorda com o que ela disse Mas quando tá de boa Ela é um amorzinho Eu tenho a mulher Mais top do Brasil Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não toco a minha Dona e creme Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha Dona e creme Ela pode ser bruta Pode ser brava Mas eu não largo a minha Dona e creme Ela pode ser bruta Pode ser brava, você não larga minha dona e crê por nada Reclama da cueca e da toalha, me olhada Mas quando eu chorei foi ela que enxergou minhas lágrimas Critica o meu futebol e o meu barzinho Mas se tornar deprê, ela me dá carinho Tá sempre com razão, reclama até do que eu não fiz Até a minha mãe concorda com o que ela diz Mas quando tá de boa, ela é um amorzinho Eu tenho a mulher mais foda do Brasil Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não larga minha dona e crê por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo minha dona e crê por nada Ela pode ser bruta, pode ser brava Mas eu não largo minha dona e crê por nada Debrosei no balcão, parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado Pedindo pro gassum completar, me afogando no choro a saudade Não quer mais parar, eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Pedindo pro gassum completar, me afogando no choro a saudade Não quer mais parar, eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu que terminou E que foi largado Não espera eu seguir minha vida Até ela começar a seguir a tela Moreno CDS E no meio pro final Só ia pra onde ela tava O Moral da Bahia A vez no rosto que a boca tava Morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Não me manda embora Só preso na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E no meio pro final Só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que a boca tava Morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma eu implorei Pra voltar Não me manda embora Só preso na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma eu implorei Pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Você só vai dar certo comigo, mulher Moria no C10 O Moral da Bahia Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rolar e botar Você vai rolar e botar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for seu Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rolar e botar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar Que o meu sobrenome for eu E o meu sobrenome for seu Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Me interessa se você soubesse Que eu te quero e já tem um tempo Que eu vivo assim Todo dia ali está o que ando Até meus amigos já estão shippando Você não percebe Você não percebe E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Meu parceiro Que eu me interessa se você soubesse Que eu te quero Que eu vivo assim Todo dia ali está o que ando Até meus amigos já estão shippando Você não percebe Que as nossas iniciais Vou virar hashtag E alô, arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar E alô, arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar E alô, arroba, se eu te marcar, cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Supermercado, tá bom, meu parceiro César Respeito, meu, todo junto do irmão O Sérgio Timão Dias, 4TT, Bora, Max Santana Vem pro arroba, nós Moreno CDs O Moral da Bahia Toda a segunda-feira é a mesma situação Ressaca no trabalho, entre bem no coração O amor não é correspondido Mas o álcool virou meu amigo Pensei que fosse fácil esquecer alguém Tentei de todo jeito sair dessa relação Mas parece ser infinito A de mim, senão você se litrou Eu tô me afogando nessa falta de amor Sendo aquecido por uma dose de cachaça O álcool é o remédio dessa dor Pra ver se essa saudade passa Eu tô me afogando nessa falta de amor Sendo aquecido por uma dose de cachaça O álcool é o álcool é o remédio dessa dor Pra ver se essa saudade passa Eu tô me afogando nessa falta de cachaça Eu tô me afogando nessa falta de cachaça Eu tô me afogando nessa falta de amor Sendo aquecido por uma dose de cachaça O álcool é o álcool é o álcool O álcool é o remédio dessa dor Pra ver se essa saudade passa Mas não passa Mas não passa Saudade miserável Mas não passa Mas não passa Eu tô me afogando nessa falta de cachaça Eu tô me afogando nessa falta de cachaça